E agora com vocês, Cristiane Dormoni! Eu vim aqui falar de jovens que não têm sonhos. São garotos que crescem no tráfico e não acreditam mais no futuro. Eles são jogados na rua pelos maus tratos em casa, pela ausência da escola, pela ausência de amor em casa e pela falta de estrutura familiar. Meninos que são viciados desde os 11, 12 anos de idade e aos 14 já estão numa faixa crítica com grande risco de morte. É urgente defender as nossas crianças. É urgente, é urgente disputar com o tráfico, menino a menino. Eu quero chamar agora nosso querido repórter Caco Barcelos. Algo só três dias para você participar do Crião que Esperava. Se você já doou R$ 7,00, doi R$ 15,00. Se já doou R$ 15,00, doi R$ 30,00. O importante é entrar nessa corrente. Participe. Tchau. 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 Tchau.